A Carolina está ao vivo na porta do IML, onde chega neste momento pelo menos um carro com um dos corpos. Não se sabe se são as duas vítimas ou uma das vítimas, mas agora no IML... Vamos para o IML, gente, onde a Carolina está, onde neste momento chega o carro da funerária e trazendo uma das vítimas para o IML de Uberlândia. Carol? Olha só, Luciana, nós estamos aguardando esta confirmação, acaba realmente de chegar um veículo da funerária, este veículo que vocês estão vendo neste momento, fazendo este contorno para entrar, então, aqui no Instituto Médico Legal de Uberlândia, o IML. A funerária que já estava aguardando lá no local onde aconteceu, onde foi registrada essa tragédia, durante toda a tarde, acontecendo a perícia da Polícia Civil para a liberação dos corpos e isso estava previsto para acontecer por agora, então, a gente aguardando aqui para realmente confirmar. Já perguntamos e vamos aguardar, Luciana, porque realmente há a expectativa de serem as vítimas. Eu vou até perguntar, vou pedir licença aqui. Com licença, são as vítimas do homicídio? São as duas? As duas vítimas. Luciana, confirmado, então, ao vivo, no Cidade Alerta, as duas vítimas tiveram os corpos liberados, então, e estão aqui na funerária Ângelo Cunha, já dando entrada no Instituto Médico Legal. Claro, eles não têm autorização para falar, apenas a confirmação, então. Os dois corpos acabam de chegar aqui no Instituto Médico Legal, Luciana. É uma expectativa muito grande para a família, é uma tristeza muito grande para todos nós que acompanhamos essa tragédia, este fato que hoje nos surpreendeu muito negativamente, até porque tínhamos um contato profissional muito bom com o tenente Paulo Dalla, ele que sempre nos atendeu com um profissionalismo exemplar, e agora o corpo dele e da namorada dando entrada aqui no Instituto Médico Legal de Uberlândia. Esta é uma situação que, claro, nós não gostaríamos de estar noticiando, mas são fatos, né? Acabam de dar entrada aqui no IML, então, os dois corpos, e a gente aguarda o resultado da perícia que já foi feito, já houve essa liberação, então, dos corpos para chegar aqui ao Instituto Médico Legal, Então, a gente aguarda uma nota, um posicionamento da Polícia Civil com a dinâmica desse fato, na verdade, o que tem que ser apurado, já que houve realmente estas duas mortes, é qual foi o assassinato, qual foi o suicídio, porque as evidências apontam que realmente foi isso que aconteceu, um assassinato seguido de um suicídio. Então, falta uma confirmação da polícia, é um trabalho muito melindroso, muito difícil, porque todos são companheiros de serviço, não é todos defendendo a sociedade, é um trabalho muito delicado, e agora a Polícia Civil vai concluir toda essa análise da situação, e, posteriormente, esperamos ter um novo posicionamento para passar para os nossos telespectadores, que, com certeza, assim como nós e assim como todos os familiares, estão também consternados com essa situação, Luciana. É, por meio de nota, a Polícia Militar se manifestou alegando o seguinte, sobre a ocorrência nesta quarta-feira, dia 30 de novembro, em Uberlândia, envolvendo a morte de um policial militar e sua namorada, a Polícia Militar de Minas Gerais esclarece que já entrou em contato com os familiares das vítimas, e se colocou à disposição para toda a assistência necessária, inclusive através da equipe do Plenitude, que é o Programa de Apoio e Auxílio aos Militares da PM e dos Bombeiros Militares. A dinâmica dos fatos será investigada pela Polícia Civil, essa foi a nota oficial divulgada pela Polícia Militar, pela Agência Regional de Comunicação Organizacional da nona região de Polícia Militar. O trabalho agora no IML é o que vai trazer o norte da investigação. Com base na análise dos corpos feitas a partir deste momento, a polícia vai conseguir entender qual foi a dinâmica dentro do apartamento. Nós tivemos uma equipe da perícia técnica da Polícia Civil que esteve no local, fez o estudo do apartamento, fez a análise do local de crime, colheu provas, fez a verificação de indícios, fez aí o confrontamento de indícios dentro do apartamento, estudou ali todo o local onde estavam os corpos e todos os elementos foram verificados. Agora, a base de estudos são os dois corpos, porque pelos ferimentos a polícia também consegue entender quem morreu primeiro e qual deles foi a inscrição.